Eu despedi-me do meu trabalho. É verdade pessoal, eu já não sou personal trainer, eu despedi-me do sítio onde eu estava a trabalhar e neste momento eu só trabalho como online coach. Não foi uma decisão fácil porque quando eu saí de Lisboa para vir viver para Algarve eu estava muito dependente de várias fontes de rendimento para que pudesse pagar as contas, pagar a renda, pagar a minha comida, ou seja, para continuar a viver. Mas rapidamente percebi que trabalhar para outra pessoa, mesmo que seja como PT, não é de tudo aquilo que eu quero fazer. Desde novo que sabia que não ia reagir bem se tivesse passado o resto da minha vida a trabalhar para outra pessoa. Portanto eu acho que a melhor altura para nós investirmos em nós próprios é hoje. Na verdade, ontem. Mas se não fizemos ontem, se calhar hoje é boa altura para começarmos. Isto tudo se resume a uma pergunta que eu uma vez li que faz todo o sentido. Quais são as duas melhores alturas para plantar uma árvore? Bem, a primeira melhor altura para plantar uma árvore foi há 200 anos atrás. A segunda melhor altura para plantar uma árvore é hoje. Nunca é tarde demais para começares o teu próprio negócio, nunca é tarde demais para investir naquilo que tu realmente queres fazer para o resto da tua vida, mas não caias na procrastinação de não fazeres nada em relação a isso. Atenção, eu não estou a dizer que é fácil começares o teu próprio negócio, eu não estou a dizer que é fácil viveres o teu próprio negócio, mas a realidade é que o meu projeto já vem de há muito tempo atrás. Isto tudo começou em 2020. Bem, em 2020, ano de pandemia, quando o vírus cujo nome não deve ser pronunciado se libertou e explodiu com tudo. A verdade é que eu já fazia acompanhamento online antes do Covid, só que não levava tão a sério. Mas, no entanto, quando o vírus cumpriu eu vi uma obrigação de fazer alguma coisa em relação aos meus alunos de PT, porque na altura eu já dava PT e esse realmente era o meu foco e esse realmente era o meu ganho próprio. Mas dado que não podíamos dar treinos, nem no ginásio, nem na rua, eu tive de começar a prescrever mais e mais e mais e mais e mais planos para que os meus clientes não desistissem dos seus objetivos e que continuassem a ter os resultados que realmente queriam. Passaram uns anos e eu comecei a voltar a conciliar dar PT's com o online coaching, mas para quem é PT sabe o quão difícil é dar se calhar 10 treinos por dia ou 7 treinos por dia e estar a lidar com diferentes pessoas o dia todo. Então acho que há pessoas que são realmente detalhadas para isso e outras que não. Eu simplesmente sinto que não sou a pessoa certa para dar certo treinos por dia, muito menos 10. Portanto, aquilo que eu sempre disse para mim mesmo foi que um dia que eu conseguisse fazer um rendimento sólido apenas de online coaching, eu deixava de trabalhar em personal training presencial. E foi isso mesmo que aconteceu. Hoje, em Agosto de 2023, eu realmente despedi-me pela última vez, espero eu, do ginásio onde eu trabalhava. Não vou ser hipócrita e dizer que deixei de dar treinos porque eu continuo a dar treinos a duas pessoas, são dois amigos meus que realmente gostam de dar treinos e honestamente nem sabe a trabalho. Mas fora isso, eu apenas vivo do online coaching e eu não poderia estar mais grato pela decisão que eu tomei. Antes de mais esta decisão, eu falei com bastantes freelancers, incluindo DJs, videógrafos, fotógrafos, online coaches e mesmo alguns personal trainers, meus amigos, que haviam que eu não era feliz a dar treinos. Cada pessoa está destinada a fazer algo e muitas das pessoas simplesmente se deixam ficar por algo que não os faz feliz e passam uma vida inteira a trabalhar, que seja das nove às cinco, a fazer um trabalho que as deixam miseráveis e provavelmente isso vai acabar num episódio de depressão grande e sentirem que não fizeram nada a vida toda. Eu não quero chegar a esse ponto porque eu tenho 26 anos, ou melhor, eu tenho 25, quase 26 anos e acho que está na altura certa para investir tudo aquilo que eu tenho no meu negócio porque ao fim e ao cabo é aquilo que eu gosto de fazer e é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Portanto, se eu pudesse dar um conselho a todos vocês, seria a seu tempo, com tudo organizado, comece a investir mais tempo naquilo que vocês realmente gostam e comece a deixar de lado aquilo que não vos traz nenhuma felicidade ou nenhum fulfillment. Fulfillment? Qual é que é o meu negócio certa? Bem, deixem-me dar aquilo que não faz sentido para vocês, porque se vocês estão a andar numa direção completamente oposta ao seu objetivo, vocês só estão a perder tempo. Não se preocupem em ver o caminho todo, preocupem-se em dar o próximo passo. E foi isso que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem like, se não gostaram deixem like da mesma, subscrevam e comentem para eu continuar a fazer vídeos.